Nós é o toque, na favela tamo de motinha, puxa, não fique em choque Na minha muqui tá puxando bonde, emocionado não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas, que hoje é giro dos asportes Só o dom do toque, não fique em choque na quebrada Noito ou do final de semana é rolê de moto sem placa Se o povinho fica na janela falando que é roubada Pico sujo você está ligado que é só corte de injetado Carbura de estrada, carbura de estrada Nós só quer um espaço pra poder tirar um lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida depois de taca pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Salve, salve rapaziada mano Pra você que tá chegando aqui no canal agora e não me conhece Eu sou o Fab Gameplay e gravou o vídeo de Android Seguinte rapaziada, hoje eu tô aqui mano No GTA do meu parceiro Eita carai Hoje eu tô aqui no GTA do meu parceiro mano Eric Mobile, fechou rapaziadinha Tamo aqui nesse GTA Brasil Lite Muito top mesmo, fechou? Então se você já quer aprender a instalar ele mano Já não é inscrito no canal, já se inscreva logo Fechou que aqui no canal do Fab Gameplay a gente traz só vídeo de qualidade Só GTA top pra vocês, fechou rapaziadinha? Vamos que vamos moleque, tá mostrando esse GTA pra vocês Fechou rapaziada? E pra você que quer instalar ele também mano Fica aqui até o final do vídeo que eu ensino a instalar ele Fechou rapaziada? Sempre no final de todos os vídeos de GTA Android Eu ensino a instalar, fechou galera? Só lembrando pra vocês Então é isso aí rapaziada mano Vamos bater aqui agora mano A meta de 30 mil inscritos, beleza galera? Tamo com 22 mil já, graças a Deus Indo pra 23 mil E vamos que vamos cachorro O canal tá tendo um desempenho da hora pra caralho Tá da hora, tá legal E vamos que vamos moleque Olha o grauzinho Chamando o grau rapaziada É muito pique, é só grau e corte Muito grau e selfie Tá ligado né moleque Cê é louco cachorro Vocês ditas meninas vão mijar Guaraná Rapaziada Vamos que vamos naquele pique É muito pique com nós rapaziada É muito grau e selfie Cês tá ligado né moleque Ó Ó Não ligue Papai Chamando o grau é muito corte Muito corte de giro rapaziada Vamos que vamos moleque Quero mandar um salve aí pro Eric Mobile Meu parceiro aí Salve Eric Mobile Tamo junto meu mano Lançando cada vez Cada GTA top Rapaziada esse GTA me chamou muita atenção mano Pelo simples fato desses botões mano Brasileiros aí Muito top mesmo Botão modificado né mano Quem sabe aí como é que é o botão do GTA Original sabe mano Que não é muito da hora Tá ligado Eu gosto de GTA que tem um botão modificado Tá da hora A HUD Tá ligado rapaziada Os bagulhos modificados eu acho top mano Rapaziada E tem umas ruas brasileiras também Nesse GTA Que cê é louco mano As ruas de PC rapaziada Sim mano Esse GTA tá muito top mesmo Vale a pena você conferir Vegetação tá ligado Vou tá mostrando tudo pra vocês Esse GTA Tudo mesmo Fechou rapaziada Skins, carros e etc Mano fechou Tamo aqui na contramão Mas beleza né moleque Vamos aqui pra mão certa Vamos subir aqui ó Opa Deixa eu frear aqui Olha o botão mano Tem um Brasil Logo Brasilzão Ali tem carros da polícia de São Paulo Galera Isso mesmo Pra você que é de São Paulo Tá ligado Fica suave Porque esse GTA aqui é Brasil né moleque Tem vários carros brasileiros Muito top E a polícia que ele escolheu aí Foi a de São Paulo Tá ligado rapaziada Só a de São Paulo Acho a polícia de São Paulo da hora Tá ligado Pra você que mora em outros lugares Mano Tá ligado Não sei São Paulo Porque eu já moro no Espírito Santo Tá ligado Mas eu admiro pra caralho O carro da polícia de São Paulo É muito top Eu acho muito bonito Tá ligado O design dele é top pra caralho Então tamo aqui na favelona Aqui né moleque No GTA Brasil Tem que ter favela né mano Estilo Rio de Janeiro Misturado com São Paulo Moleque Vários carros rebaixados Tá ligado rapaziada A polícia na favela ali Dando aquele rolê Só não pode tomar cuidado Com os traficantes Dá um tio de fuzil em você Caralho Tem umas bikes rebaixadas Rapaziada aqui Só por Deus meu irmão Tamo aqui de Jotão brabo Aqui moleque E aí Eric Tem que arrumar aquele bugzinho ali O bugzinho dos carros Subindo o bagulho E pular Tá ligado Arruma esse bug aí Fechou meu mano Tenta ver se você consegue Arrumar aí dessa favela Que essa favela Ela é meio bugada Tá ligado Bugada Bugadaça 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 Dos carros ali Tá ligado E vamos que vamos Rapaziada Eu sou meio chosca aqui Sou meio dodo de moto Mas beleza moleque Não liga não Deve ser dado Um lagzinho sinistro Rapaziada Dá um ligue Rapaziadinha Voltei com vocês aqui Mano no pique Tá ligado Vamos que vamos Cachorro Rapaziada Vou tá mostrando primeiramente Pra vocês aí As motos Tá ligado Como sempre eu faço Então vamos tá mostrando As motos aqui pra vocês Vamos descer a telinha de mods E vamos vir aqui em veículos Beleza Motos e bicicletas Aí tem o QBF400 Que é a Mano galera Tem uma galera Que tá comentando Que tá falando Que eu tô Confundindo as motos Quero falar pra vocês Que desculpa Porque eu não conheço As motos E é isso aí Essa aqui é a Hornet Já dá pra ver Que é a Hornet Eu vejo sempre do lado E quando eu não sei Eu vejo Eu vejo se eu falo certo Vou falar o nome da moto Que eu acho que parece Porque eu não conheço Muita moto Rapaziada A Hornet Aqui tá pica Dá pra gravar Dando grau com ela Dando fuga da polícia Tá da hora Tá legal mano Só não tem uma moto Com braço né Eu só não achei moto Com braço Rapaziada Mas de resto Tá top demais Se liga rapaziada Olha as ruas Modificadaças Tem ali o pezinho Né mano Que eu não sei Se na sua cidade é pezinho Aqui na minha cidade É descanso O nome disso Não é pezinho Mas em algumas cidades É pezinho né mano Dá um liga rapaziada A vegetação Muito top mesmo Bastante folhas Dá um liga Dá um liga Dá um liga rapaz Tá top demais Só por isso São Paulo passando ali Vamos que vamos Cachorro Vamos fugir desses botas Sai fora Tá ligado Eu não gosto de capé Desses botas não Tesses botas aí Eu queria atrasar Ao lado de nós Aqui Você tá ligado Rapaziada Como é que o bagulho é louco Vamos subir aqui No morrinho Aqui ó Subir ali no morro Ali Tá pegando outra moto Pra mostrar para vocês Fechou rapaziadinha Vamos que vamos Moleque Ó Tá dando um lagzinho Mais suave Aquele lagzinho De leve Tem que dar aquele lagzinho Rapaziada Você não dá um lagzinho Não é o vídeo Do Fabio Game 3 Ó Vamos subir aqui Aquele lagzinho De leve né rapaz Vocês tá ligado E vamos que vamos Mano A GTA tem umas texturas Daora Pra caralho Bem brasileira Eu gostei pra caralho O cara mandou nesse GTA Tá top demais Então vamos encostar Aqui nossa moto Que já tá no pezinho Mesmo né cachorro Não ligue Sai dela aqui Pra naquele pica Skinzona bem brasileira Tá ligado O cara ele é cheio De tatuagem Todo chave Com a blusa aí Acho que é do Canadá Né mano Canadá se eu não me engano Acho que é Canadá O nome dos países Cabemos daqui Que silva aí Que esse tênizinho aí Branca e sem textura Mas vamos que vamos Cheio de tatuagem Bonazinho da Condizilla Né mano Cheio ali dos bagulhões De prata aí na mão Aí dá um ligue Relojão Muito pique né moleque Vamos tá pegando Outra moto então aqui Rapaziada Veio com os motocicletas E vamos que vamos Essa aqui é a Onet lá Que eu tinha mostrado pra vocês As bikes E essa daí Tem uma bike só Rebaixada Dá um ligue Aí dá pra você Pegar ela aí Tá vendo Molten bike Também tem a outra Que é amarela Tá ligado rapaziada Essas bikes aí Estilo monarque né mano Rebaixada né moleque Aí dá um ligue Freeway não tá modificada Essa daqui já é uma Essa aqui é qual Deixa eu ver o nome do lado Pra mim não tá falando errado Vamos ver se tá no nome Essa aqui é uma Kawasaki Né mano Kawasaki Kawasaki ninja Top demais Só não sei de que ano ela é Tá ligado Vocês que manjam aí Pode comentar pra mim aí É uma Kawasaki da hora Essa aqui é uma da polícia Né mano Essa aqui é a XJ6 Pra como todos conhecem Tá ligado XJ6 Muito top mesmo Dá um ligue galera Topzona Se liga cachorro Designzão Dá pra tirar uma print braba Nesse GTA aqui hein galera Vamos que vamos cachorro Veículos Papapá Cheio Mano tá cheio de veículos Top galera Essa aqui eu acho que é uma R1 Né mano Parece uma R1 Toda vez eu vejo essa porra Como é R1 Então vamos ver o nome certinho Aqui pra vocês Tá ligado rapaziada Deixava aquele likezão Bolhado moleque Deixa eu ver o que é o nome Disso aqui mano Eita Deixa eu levantar Como é que eu levanto Nesse troço aqui mano Deixa eu entrar aqui na moto Aqui Subir na moto Deixa eu sair dela Opa Deixa eu sair dela aqui Deixa eu botar na tela de mods Tá ligado E vamos que vamos cachorro Deixa eu botar aqui ó Aí pronto Deixa eu botar Aqui é R1 Isso aqui é R1 Acertei o nome Pelo menos eu acertei Tá ligado Pra nego não vir comentar merda Pra nego não vir falar né rapaziada Que eu odeio isso Opa 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 Team Travel Aí Deixa eu pôr aqui De dia de novo né mano Pôr de dia aqui Tá certo agora Veículos Vamos passar aqui rapaz Ó Aí tem a NXJ6 Bonita pra caralho Tem a R1 né mano R1 Como eu mostrei pra vocês Pit Salmona não tá modificada Quadra Bike também não A Sanchez aí A XRE Braba pra caralho também Dá um ligue pra eu mostrar pra vocês aqui ó XRE zona aqui No pelo né moleque Veículos Uma aqui XRE E o Alphire E o Alphire Por último É uma Titãzinha né galera Titãzinha braba pra caralho Dá um ligue Vamos tá trocando de skin também aqui Mostrar as skins pra vocês Rapaziada as skins Muito braba mesmo Cadê aqui Mudar de skin Tá mostrando pra vocês Aqui tem essa daqui né mano Que ela não tá toda texturizada Tá ligado O boné fica meio bugadinho Mas tranquilo Moleque Dá pra chavear Dá pra dar um rolê Tá ligado E essa daí Essa daí não tá modificada Essa daqui tá modificada já Que é que eu tava né mano Tem essa daí também rapaziada Cara todo chavoso Bonézinho pra trás Juliette Camisa da Jamaica Ali da Lacoste né mano Vários países ali Tá ligado Muito top mesmo E essas As skins é essa daí Tá ligado rapaziada Tem só essas daí Mas tá top GTA tá bem brasileiro Tá ligado Muita modificação Muito top mesmo O que importa é a modificação mano Que a galera curte a modificação Fechou rapaziada Todo mundo tá mostrando aí agora mano Os carros Tá ligado Os carros pra vocês Tá mostrando os carros Beleza Cadê aqui Cars Pão Tá mostrando os carros pra vocês aí Tá ligado Tá ligado Tem esse aí rebaixado Top pra caralho Azuzão Roda bolada Eu não sei o nome das rodas dos carros Beleza galera Tem um carrinho aqui Carrinho aqui rebaixado Da hora pra caralho O que mais tem no GT Brasil É carro rebaixado galera Não ligue A maioria é carro rebaixado Dá um ligue Um carrão envelopado ali Só os desenhos Isso é louco hein mano Top demais cachorro Desse jeito as meninas Já Guaraná Dá ideia galera Isso aí é um GT Parece um GT né Sei lá Acho que é um GT mano Não ligue Vamos que vamos Cachorro Tem esse aí mano Tipo um taxizinho Lá do Rio de Janeiro Tá ligado Não sei se alguém conhece aí É do Rio de Janeiro Ele sabe Tá ligado Acho que é um taxizinho do Rio Né mano Igualzinho Mas dá um ligue Tá top demais cachorro Você é louco mano O bagulho tá top demais hein galera Vale a pena você baixar Ficar aqui até o final do vídeo Pra você aprender Fechou dá um ligue Nesse carrão aqui moleque Tá top demais Tá topzera Cachorro Tá topzera moleque Vamos tá passando aqui Bem rápido Mostrando pra vocês Fechou rapaziadinho Vamos que vamos Moleque ó Dá um ligue Passa uma R1 aqui Bolada naquele pique Né cachorro Bora bora rapaziada Naquele pique Salve salve Aí clã Dá ideia nesse carro aí Bolado Cachorro bagulho Mano Esse GTA galera Mano O Eric manda muito no GTA Muito top mesmo Tá ligado As texturas tá muito top A cada dia Mas top ainda Fechou rapaziada Os carros é isso aí Tá ligado ó Mostrar pra vocês Os carros tá top demais Tá topzera moleque Topzera Tem transparência HUD também Como sempre essa Verona Brava aí Né cachorro Não liga Depois eu vou pegar ela aqui Tá ligado Só pra mostrar pra vocês Tem aquele carro ali também Topzera moleque Tá topzera Tá topzera Tá topzera Gostei demais Gostei demais mesmo A gente já tá muito top Rapaziada Então vale a pena você baixar Fechou molecote E vamos que vamos Rapaziadinha Começou os carros da polícia Dá ideia São Paulo São Paulo Aí começou aqui né mano Essa Verona aí Baixada ali Muito top mesmo Aí mano Dá pra você gravar uns enquadros Tá ligado rapaziada Pra gravar vídeo de polícia E vamos que vamos Né cachorro Os carros é isso aí rapaziada Vamos tá voltando Pra gente pegar aquela Saviro lá Pra gente dar um rolê Fechou? Pra gente encerrar essa gameplay aqui Já parte pro download né rapaziada Bem rapidinho Vamos tá voltando aqui Rapido 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 Volta 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 Vem rápido Vem rápido Vem rápido Toda prata Toda prata que fica Bagulho Fica monstro Mano Aí branca 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 Meio prata Tá ligado Pegado aqui Essa Verona Braba aqui Com som Tá ligado Dá um ligue rapa Tirar dessa câmera aqui Ó Dá um ligue Olha que essa Verona Braba cachorro Vamos descer aqui Pra gente ir lá pra praia Tá ligado Vamos chavear tudo Vamos botar o som pra tocar lá Fiquei sabendo que lá Hoje vai ter a festa do tio Raul Né mano O tio Raul vai fazer Vai tá comemorando seu aniversário lá De 28 anos Parece que o tio Raul vai comemorar lá Né mano Vai lá igual a DG rapaziada O tio Raul tá encostando nos fluxos aí Cara E ele gosta de fazer o aniversário dele nos fluxos Parece né mano Parece que a mulher dele brigou com ele Aí terminou lá E o tio Raul Quer se ligar fazendo essa festa Tá ligado Mas aí tio Raul Troca ideia com a mina Tá ligado De novo parceiro É aquilo mano Não resolve nada Obrigado Tá ligado rapaziada Tudo resolve na conversa E é isso aí mano Vamos que vamos Rapaziada Dá um ligue cachorro Vamos que vamos moleque Partiu praia Ao encontro lá Do tio Raul né mano Ele mandou no zap pra mim lá Que a festa ia ser Acho que Parece que ia ser Umas meio dia Agora é 10h40 ainda Mas eu vou lá Dar um estralado no som Vou lá dar um Um mergulho no malá Tá ligado Os caras só não podem querer roubar A minha saveira né mano Senão vou puxar a doze E vou meter bala em todo mundo Caralho Vou meter bala em todo mundo Vou só pecar a bala Meu amigo mandou mensagem aqui Mandou coé E aí parceiro Tranquilo meu mano Tô gravando agora Rapaziada Tem que desativar As notificações do message né galera Chega as mensagens de tudo Que o Zoto manda pra mim Tá ligado Aí isso é É foda É foda É foda É foda galera Mas vamos que vamos cachorro Ó Vamos que vamos moleque Vamos que vamos Ele mandou mensagem ali Mas vamos que vamos Mano Tamo gravando aqui É só atirar ali Beleza Mas vamos que vamos galera Não liga não Tá ligado Tem que resolver uma hora isso Porque eu sou preguiçoso né mano Preguiçoso pra caralho Ai caralho Vamos que vamos galerinha Só brau Só brau eles vrulhes Cachorro Só brau eles vrulhes Moleque Ó Passar aqui no quebra né mano No quebra mola né moleque Quebra mola Quebra mola Quebra mola Eita porra Passar aqui Passar aqui cachorro Aqui rapaziada Vamos encostar aqui Agora aqui na praia Tá ligado ó Dá um ligue Ei moleque Encostamos aqui a nossa saverona Braba demais Tio Dá um ligue rapaziada ó Tamo no pelo aí né moleque Então é isso aí rapaziada Bora partir pra instalação Tá ligado Espero que vocês tenham gostado Desse GTA aqui E é isso aí galerinha Tio Raul vai fazer a festa dele aqui Tá ligado E vamos deixar bastante like Aquela meta de 200 like Pra tá fortalecendo Fechou rapaziada Mano Em menos de um segundo eu volto Fechou rapaziada Então partiu Instalação É nóis E tem rapaziada Rapaziada Aqui na parte da instalação Mano É o seguinte Eu quero tá mandando vocês passarem No canal do Eric Mobile Beleza galera Porque ele que criou o GTA Então é foda né mano Deixar os créditos do cara Então passa lá no canal dele Fechou rapaziada E é isso aí mano Vou tá deixando aí na descrição Tá ligado O blog dele aí né mano Baixar pelo blog dele Fechou Aí vamos esperar carregar o blog dele aqui Tá ligado Vai carregar aqui Tá ligado Aí vai tá tudo aqui O tamanho Ele compactado PESA 395MB Descompactado É 1GB Beleza galera Aqui dá algumas imagens do jogo Dá um ligue Rapaziada Só lembrando mano Alguns celulares Ele pode tá pegando Sem o GTA original Agora já outros Vai precisar do GTA original Fechou rapaziada Então pra você baixar o GTA original O que você vai fazer Você vai na descrição do vídeo aí Aqui no canal Quero agradecer vocês também Fechou rapaziada Vamos aqui No meu canal aqui Vamos aqui E vamos no último vídeo No último vídeo aqui No caso Vamos fazer de conta Que essa aqui é a descrição Desse vídeo Tá ligado Aí você vai descer aí Vai lá no finalzinho Tá vendo Atenção Caso não tenha o GTA original Instalado Instale pelo meu vídeo Você clica nesse vídeo aí Fechou Clica no link Aí depois de clicar Você assiste o vídeo tudo aí Fechou rapaziadinha E é isso aí Instala tudo certinho aí Depois que tem instalado Você volta pro vídeo aí Do GTA modificado E instala Fechou rapaziada Só lembrando Quero deixar um aviso Bem rápido pra vocês Galera Caso você Caso você já tenha O APK do GTA Original Não precisa baixar O APK desse GTA aqui Beleza rapaziada Eu acho melhor Você ficar com o APK do GTA Original Caso você também Queira baixar do GTA Só baixar mano GTA modificado aqui Fechou Aí vai tá aqui mano Via Mega GPU Mali GPU Adreno GPU Pai VR Como você vai saber Qual é a sua GPU Você vai aí Na Play Store de vocês A pesquisar o arquivo CPU Z Beleza CPU Z Vai pesquisar Aí esse roxinho aqui Você baixa e instala ele Abre ele Fechou Aí vai Desce lá embaixo Aí vai tá ali GPU Render e Adreno Então vou ter que baixar Pra Adreno Beleza galera Aí então vou clicar aqui em Adreno Data Baixar Aí tem o APK ali também Caso eu queira baixar né Aí vocês baixam aí Fechou rapaziada Pula aqueles 5 segundos lá Eu já baixei E baixo o APK também Caso vocês queiram baixar o APK Ou caso já tem o APK aqui Que é igual eu O APK do GTA original mesmo Que eu gosto de usar Fechou E é isso aí Agora você tem que ter um Extrador de arquivos Pra extrair a data Beleza galera Pra instalar o GTA Procura aí o Zerachive Eu uso o Zerachive Caso você queira usar ele também Pode usar Caso eu queira usar o RAR Caso o S-File Explorer Pode baixar esses daí Fechou Eu acho também da hora Tá ligado Mas o mais da hora É o Zerachive Depois que tem instalado o Zerachive Vocês abrem ele aí Fechou rapaziada E agora o que você vai ter que fazer Caso você tenha baixado A data do GTA Pelo Mediafile Você vai na pasta Download Beleza Ou Ou não tenha Ou você baixou pelo Mega Você vai na pasta Mega Aqui ó Mega Mega Download Vai até aqui o GTA Beleza Eu vou dar um clique Segurar nele Vou vir em Vou dar um clique Segurar Vou vir em Extrair Um clique segurar não Só um clique rapaziada Só um clique Aí vou vir em Extrair aqui Beleza Vai tá extraindo aqui Fechou rapaziada Quando acabar de extrair Eu volto com vocês Fechou É nóis Molecote Rapaziada Acabou de extrair aqui Fechou mano E agora o que você vai fazer Vai ter essa pasta aqui Com o .ox Da .gts O que você vai fazer Você vai dar um clique Segurar nela Vai vir em Recortar ali Tá vendo Recortar Você aperta ali Recortar Tá vendo aquela pasta ali Que tem uma seta pra cima De dois pontos Clica nela Clica nela de novo Vai na pasta Android Vai na pasta data Do seu celular Beleza galera E aperta ali no verdinho Pra tá colando Bom vou aplicar todos aqui Vou substituir Porque eu já tenho Já fechou Aí o de vocês Não vai pedir pra substituir nada Vai colar de boa Vai carregar igual o meu Aí beleza mano Vai tá aqui a pasta do GTA Tá ligado Caso você já tenha O APK do GTA original Nem precisa instalar O APK do GTA mesmo Modificado Beleza Deixa do original mesmo Caso não deixe nenhum erro Fechou rapaziada Porque tem alguns APKs Que você instala Mesmo você tendo o GTA original Ele vai dar erro Fechou Por isso que eu Eu gosto de ficar mais Com o APK do GTA original Porque tem alguns APKs Com os caras aqui Que dá uns bagulho doido lá Tá ligado rapaziada Fode o GTA É o seguinte mano Depois de você ter tudo certo Aqui depois do teu GTA original O GTA Esse GTA instalado Fechou Que é o GTA Brasil Aí do mano Eric Mobile Mano é o seguinte velho É você entra nele aí Caso deixe algum erro Fechou Que que você vai fazer mano É Eu vou tá entrando no GTA Aqui pra mostrar pra vocês Mano O erro que possa tá dando No de vocês Fechou E já volto com vocês Fechou rapaziadinha É nóis Rapaziada Tamo entrando aqui já Mano então velho Caso você já aperta em offline Vamos apertar aqui em offline Offline Aí se der esse erro aqui Dá um link Esperar carregar Vai ficar tudo preto Depois olha Olha o bug GTA Sanders parou Que que você vai fazer mano Aperta ali em fechar app Beleza Aparece aí GTA Sanders parou Ou tá com falhas Aperta fechar app Vai lá no Zer Archive de novo Vai na pasta do GTA aí Fechou Vai na pasta Android Vamos aqui na pasta Android Opa Ei Android Data Caça a pasta do GTA que você colou Não tá aqui em cima Tá lá embaixo Beleza Que é com.rox.gta Essa aqui galera Você dá um clique nela Opa Já a pasta errada Dá um clique na Com.rox.gta Vai na pasta Files Vai na pasta E apaga essa pasta aqui Audio E olha o segredo acontecendo Vem excluir Sim Beleza galera E vamos voltar lá de novo Pra ver o que vai dar Fechou galerinha Vamos voltar aqui Esperar aqui tudo de boa Tudo de boassa Né moleque Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Vamos apertar em offline Olha o segredo agora acontecendo Pum Pegou tudo de boa Fechou Não aperta em resumo Caso pode dar algum erro também Fechou Na hora que você estiver entrando Vem aqui ó Start game Passa pro lado Vai em load game Que é pra você carregar o save game E aperta ali ó BAMX Deixa eu baixar o som aqui Fechou rapaziada E é isso aí mano Tá ligado Espero que vocês tenham gostado Pra caralho aí Desse GTA Espero que vocês tenham entendido Fechou Galera Caso você não entenda muito aqui Tá ligado Eu vou tá fazendo um vídeo Só que não vai ser de GTA modificado Tá ligado Vai ser ensinando como rodar Qualquer GTA no celular Beleza galera Algum GTA que dá erro No seu celular Vai ensinar a rodar Beleza Ensinar a instalar o BB Do GTA Santos original Olha meu vídeo lá Fechou Ensine tudo certinho Instalar o GTA original Depois que tem instalado Você volta pra instalar o GTA modificado Beleza galera Que é rapidinho Bem rapidinho mesmo aí ó E é isso aí rapaziada Agora é só sucesso Tá ligado Só jogar de boa aí E é isso aí mano Vamos deixar bastante like Vamos botar aquela média de 200 likes Aqui no vídeo Fechou Espero que vocês tenham gostado mesmo Vamos deixando um like aqui Fechou E é isso mano Só grau e corte Muito grau na diagonal Só grau e selfie Muito grau e selfie Tá ligado Pra vocês E é isso aí rapaziada Tô ficando por aqui Um forte abraço É nóis E tem moleque Valeu